Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E na resenha dos famosos de hoje, vamos falar da cantora Dama Dublín. A cantora Dama Dublín esta semana foi convidada por uma empresa onde ela é embaixadora já há anos, a Zap, para viajar, fazer parte de um projeto. Acho que a Zap vai transmitir, vai transmitir a La Liga. Então a cantora Dama Dublín, como embaixadora dessa empresa, foi convidada para viajar para a Espanha, onde acontece esse campeonato de La Liga. Não só foi ela, ela levou o marido dela, mas acho que é mais por ser empresário dela. E também um cantor angolano, Clayton Milionário, acho que esse é o nome dele, Clayton Milionário. Mas, para não falar muito, as imagens... É um chocolate branco, não é? Chocolate branco, não é? Chocolate branco, não é? É um caramelo, não é? Um caramelo. Clementina. Clementina. Sabe o que é? Clementina? Clementina, ok. Tem muito leite aqui. É iogurte... Não sei. Sabe a pele de... Não, não sei. Sabes como eu fui fora da pele? Pessoas que têm estômago fraco, não sei se estão a fazer o que. Mas, ok, vai. Não sei se é iogurte... É açúcar de estômago aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neste momento, aí, como podem ver, o Isidine está fazendo o check-in do hotel onde vão ficar durante esse tempo que vão fazer esse projeto. E Dama do Bling representando todas as mulheres, mostrando o lugar. Na verdade, é puro luxo, hein? E a cidade toda vazia. Não é como nossa cidade da Baixa, que é cheia de gente. E quando vejo essa cidade toda vazia, assim, me lembro nos tempos em que era proibido de sair de casa por causa do Covid-19. Parece que lá ainda estão a viver esses momentos, não há aglomeração, cada um no seu canto e parece um lugar frio. Frio, frio em termos de que não há calor humano, não em questão de clima. Falo de calor humano. Como puderam ver, a Dama do Bling não só compartilhou com seus seguidores, falando só sobre o projeto. Mas também partilhou para nós, espectadores, que nunca fomos à Espanha, não que não vamos ir um dia, um dia iremos. A Dama do Bling também compartilhou alguns momentos sociais, como alguns conhecidos de lá, que são parceiros da empresa. Não sei dizer, momentos de lazer. Mostrou como é a cidade. Até tingerinas tem na Espanha. Quem diria, né? Ver uma árvore de tingerina no meio de uma cidade, tem um pé de tingerina. E mostrou como é a cidade de Valência. E fez registro de algumas imagens, como puderam ver. E, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem um posto de like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscrevam aqui no canal para que não percam nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.